Urgente! Luciano Huck vai parar na polícia, Globo é obrigada a intervir e notícia confirma ao público. Luciano Huck virou alvo de uma polêmica vazada nos últimos dias. O famoso foi acusado de uma fraude no antigo quadro Lata Velha, e foi denunciado à polícia por um participante da atração. João Marcelo Vieira tinha enviado uma carta ao programa Caldeirão do Huck pedindo uma reforma em seu carro. No entanto, segundo o próprio, a produção teria substituído o veículo por outro novo em vez de fazer o que havia sido prometido. Nas investigações, a defesa de João Marcelo teria conseguido provar que, de fato, o automóvel havia sido trocado. O carro é todo adulterado. Não há nada ali que seja original do carro dele, nem o chassi, ressaltou o advogado. Em uma reunião para tentar entrar em acordo sobre o processo, o rapaz revelou que a Globo ofereceu até uma vaga no Big Brother Brasil para ele dar fim a esse assunto. Na ocasião, a direção temia pela imagem do apresentador, que tem grande credibilidade entre o público. O que vocês acharam disso? Comente!